Você costuma lidar com a impossibilidade. É daqueles que abaixam a cabeça e aceitam a situação imposta ou aqueles que acreditam que não existe impossível quando se tem perseverança e força de vontade. Hoje a gente vai conhecer a história do Sr. Lourival, que mesmo depois de um acidente e todas as dificuldades enfrentadas, se tornou um grande campeão. Em 1995, quando voltava do trabalho, o Sr. Lourival sofreu um acidente que o deixou em coma por vários dias. O estado era tão grave que ele foi desenganado pelos médicos. Quando minha mulher ligou para o meu cunhado, que ele trabalhava num hotel, ninguém tinha telefone, olha, o Lourival sofreu um acidente, está no pronto-socorro. Os médicos não dão condição de vida para ele. E você fala com a Lau, a situação com a Lau que o Lourival está, que eles me chamam de louro, né, o louro preto. Aí, essa minha irmã correu nos irmãos da igreja dela tudo, olha, eu estou indo para Belo Horizonte e vocês olham pelo meu irmão que de repente eu vou para o enterro dele. Ele está no pronto-socorro, em coma, mas de repente chega lá, foi a deduzão que ela teve ali no momento. Superada a gravidade da situação, o Sr. Lourival se viu diante de outro problema, a invalidez. A palavra invalidez, que caiu a ficha uns dias depois que eu estava inválido, eu estava com 40 e poucos anos, você entendeu? Foi cinco anos depois que eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu estava com 49 anos, você entendeu? Então, eu era novo e eu tinha vontade de voltar a trabalhar, porque além de eu gostar muito do meu trabalho, a situação financeira, que eles me aposentaram com 76% só do que eu ganhava. Eu fazia hora extra, tinha adicional noturno, então tudo aquilo caiu. Então, tudo isso, eu entrei numa depressão. A alegria que sentia deu espaço à amargura e ao desânimo. Eu me tornei um homem calado dentro de casa, eu não conversava, eu não dormia, eu não comia, era a noite toda mexendo na televisão, mexendo nas coisas. De repente, me batia uma crise de choro, que minha mulher ou minha filha corria, e aquilo era imediato, dava aquela crise e eu parava. Aí, passado um tempo, eu falei com minha mulher, olha, eu vou para a Bahia, porque meus familiares moram lá. Fiquei lá 40 dias e fui caminhar na praia. Andei dois quilômetros, mais ou menos, bem distante, parei com os coqueiros, parei ali, sentei em um daqueles coqueiros e fiquei olhando o mar. E ali, fiquei olhando o mar, eu vi os pássaros, aqueles barcos distantes. Ali eu senti hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu senti que foi o Espírito Santo de Deus que me tocou. E a partir daí, eu comecei, todo dia eu ia fazer caminhada. De volta a BH, o senhor Lorival decidiu continuar com o hábito de caminhar, e a vontade era correr cada vez mais rápido. Os caras passavam por mim, eu falava, vou ver se eu tento acompanhar eles. Você vê só como que é as coisas. Comecei a trotar junto com eles, correr, o cara ia e eu dava meu tiro, ia junto com ele e tal. E o pessoal, meus vizinhos, começou a ver e começou a falar com minha mulher, mas minha filha. Olha, seu pai vai correr aquela prova lá de São Paulo, porque não sabia nem falar o nome, que é a São Silvestre. Em 2001, participou da primeira maratona, e aí não parou mais. Senhor Lorival, prêmio aqui, não falta aqui, né? Fala um pouquinho da história desses prêmios. Olha, aí, tá aí, né, a aprovação daquilo que Deus fez na minha vida. Depois de tudo que eu passei, né, né, e o senhor me colocou no atletismo. Então, tá aí, são 59 provas, isso aí, 59 provas, 29 pódios. E nesta brincadeira, já conquistou vários troféus. Foram 15 primeiros lugares, 8 segundos lugares e 3 terceiros lugares. Tudo isso sem um técnico ou treinador. Eu nunca tive técnico, nunca tive treinador, nunca tive nada. Meu treinador é só um, que se chama Jesus Cristo. Não, colegas falam comigo, eu sou velocista, eu sou velocista. Colegas falam comigo, como você corre desse jeito sem treinador. Você entendeu? Então, esse é um projeto de Deus na minha vida. Sem patrocinadores, para custear as despesas das corridas fora de BH, o jeito é apelar para a ajuda de amigos. Eu faço uma campanha. O comércio do Rio Branco, as pessoas que me conhecem, que eu não tenho dificuldade mais. Aí vem 2 reais, 5 reais, 20 reais, e por aí vai. Até o completo total. Mesmo com todas as dificuldades, o senhor Lorival se manteve firme em um propósito. Correr cada vez mais longe. No entanto, em 2005, após uma lesão, mais uma vez a medicina tentava limitar os sonhos do atleta. Fui desenganado, depois artrose, desgaste na cartilagem dos dois joelhos. E, ao todo, passei por seis ortopedistas durante esse período todo. E eles foram... O diagnóstico deles é que não dava para mim correr nunca mais. Senhor Lorival, diante de tudo isso que o senhor passou, todas as duas desenganações dadas pelos médicos, o senhor pensou em desistir alguma hora? Nunca desisti. Foi mais uma aprovação de vitória de Deus na minha vida, que para a medicina não tinha jeito, mas para Deus nada é impossível. Em todo este processo, uma presença foi fundamental. 35 anos de relacionamento. Dona Maricela, como é ver o Solorival hoje, correndo, vencendo provas? Ó, Vanessa, é muito bom, né? Porque eu acompanhei todo o período, o período do acidente, depois recuperação, depressão, então, é muito bom, porque eu vejo cada dia o trabalhar de Deus na vida dele, porque ele ficou uma pessoa que... não parece ser inválido, mas ele é inválido, porque a cabeça tem as deficiências, isso é muito bom para ele. eu vejo que ele está feliz, então, eu fico muito feliz também. Se você acha que sua situação não tem jeito, busca Jesus, que você vence assim como eu venho. Eu tenho lutas, mas eu tenho uma certeza que eu tenho um Deus vivo na minha vida, que cuida de mim, e que um dia eu vou estar na eternidade com Ele. Sr. Lourival, eu queria pedir para o senhor deixar o contato, para quem quiser ajudá-lo a participar dessas competições, das futuras competições, qual que é o telefone que a pessoa pode ligar e conversar diretamente com o senhor? Eu só tenho meu telefone residencial, porque eu não gosto de celular, nunca gostei, e só tenho o celular da minha esposa, a dona Estela. Então, o meu telefone é 3459-6624, 3459-6624. Tem o celular da dona Estela, que é o 8715-3536. Música 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 Música